Olha só, gente, o Fala Cardão não para aqui, a gente tá na fila do Sou de Algodão, desfile que vai acontecer daqui a pouquinho aqui no São Paulo Fashion Week. E agora, aqui do meu lado, a Bete Schlatter. Bete Schlatter, não é assim? Sim, Bete Schlatter. Tudo bem, Bete? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Produtora de algodão da prateleira de cima, produtora de milho, soja, como é que é? Milho, soja, e agora tô plantando arroz no Piauí. É mesmo? E assim vamos, né? Vamos, vivo agro, vivo agro. Vivo agro. Vivo agro. Escuta, como é que são essas lavouras lá? E você tá aqui representando, você é mulher que tá sempre na, mulher de fibra, na garra. Ah, sim, eu faço parte, fiz parte do grupo da FMC das Mulheres de Fibra, que foi um projeto muito bacana que aconteceu, porque a gente pôde levar muito conforto pra muitas pessoas, educação pras pessoas, e assim, popularizar o algodão brasileiro, que naquele momento tava voltando à tona do nosso comércio em razão do que já tinha sido acontecido lá no Paraná, que por conta do bicudo, muita coisa se perdeu. Então, com esse revival que houve no algodão, isso foi muito interessante, porque produzimos algodão de excelente qualidade, isso é uma característica brasileira, é um privilégio brasileiro do clima que nós temos, e dos produtores que nós temos também, que são produtores muito empenhados, muito envolvidos com a questão do meio ambiente, com a questão da necessidade das pessoas, né? E é muito curioso, a gente sempre comenta que no início do algodão em Goiás, nós não víamos na lavoura passarinhos, passarinhos. E hoje, tudo que aconteceu no algodão, tudo que foi evoluído, na época da florada do algodão, você vê milhares de beija-flores. Olha que legal, que transformação. Pois é, que transformação pra você ver, as pessoas ficam falando do agro, da poluição, disso, daquilo, e não é verdade, né? Porque existe muita tecnologia, a FMC desenvolveu muitos produtos, as pessoas aplicam de forma correta, tudo mais, isso produziu dentro do meio ambiente uma evolução também, porque as espécies que estavam desaparecendo naquela região toda, elas voltaram com força. Isso é uma alegria, você vê um monte de beija-flores andando na roça, né? Isso é sustentabilidade na prática. Isso é sustentabilidade na prática, exatamente isso. Exatamente isso. A sua família, qual é a história de vocês, vocês estão nesse negócio há quanto tempo? Olha, eu venho de uma família já muito tradicional no agro. Quando eu me casei com o Luiz Renato Zaparoli, nós começamos um empreendimento em Goiás, em Chapadão do Céu, pra justamente começar a mexer com o algodão, e fomos aprendendo junto com toda a cadeia como fazer o trabalho, né? Plantamos o algodão mais ou menos uns 5 mil hectares, por muitos anos, e agora estamos abrindo umas áreas no Piauí, pra gente poder ver se conseguimos também evoluir pra lá, alguma coisa a respeito do algodão. A gente tem grandes amigos, tipo a Anne Sanders, né? Do Cornélio Sanders, são vizinhos nossos no Piauí, amigos super queridos, né? Super queridos, e que estão no algodão, e estão assim, também nos ajudando, nos... sendo companheiros, né? Pois é, a história do algodão, eu tenho a impressão que o algodão é a cultura que está também com um trabalho muito mais próximo do consumidor final, né? Próximo do usuário, isso é muito importante. Não, esse projeto do Sol de Algodão, ele colocou o algodão de volta no vocabulário brasileiro, porque as pessoas hoje procuram peças de algodão, antigamente você pegava uma camisa de algodão, ela era mais rústica, ela era mais grosseira. Hoje em dia você pega uma peça de algodão que você não precisa nem passar, sei lá, vai, seca e veste de novo. E a pessoa fala, ah, mas isso é fibra sintética. Não, isso é algodão de qualidade. E é aquilo que eu falei, nós temos um clima que propicia no Brasil um algodão de baixo teor de açúcar, que faz o famoso, o pessoal fala do algodão egípcio, É nada, é tudo algodão brasileiro, de baixo teor de açúcar, né? E é matéria de primeira qualidade. Pois é, é tão de primeira qualidade, né, gente, que o Brasil se transformou no maior exportador de algodão do mundo hoje, né? Sim, sim, aí nesse aspecto eu tenho que fazer um crédito, né? Porque a primeira pessoa que exportou algodão no Brasil foi o meu marido, Luiz Renato Zapparoli. Foi ele que lá atrás, 20 anos atrás, começou a mexer e estudar os trâmites disso e conseguiu abrir a porta para que pudéssemos exportar o algodão, né? Maravilha, que isso é bonito, hein? É muito bom. E hoje é bom estar aqui, né, no ambiente desse, para ver um desfile só de roupas de algodão. Ah, estou curiosíssima, porque são duas paixões, né? O algodão e o crochê. Ah, muito bem. Então, assim, eu quero ver o que vem de bonito aí, que certamente virá. Com certeza. Certamente virá. Ô, Beat, eu fico muito agradecido com a sua gentileza de falar conosco. Ah, eu que agradeço vocês, foi uma alegria falar com vocês. É sempre muito bom a gente falar do nosso algodão, falar do nosso Brasil e falar com gente simpática também, né? Obrigado, obrigado pela gentileza. É isso aí, gente. O Fala Carnão continua aqui no Sou de Algodão. E eu queria só lembrar vocês que o programa Fala Carnão já já vai estar no meio. Aliás, eu acho que quando você estiver assistindo tudo isso aqui, a gente vai estar no meio, em plena cobertura da COP29, que esse ano acontece em Baku, lá no Azerbaijão, nossa terceira COP consecutiva. Fala, Carnão. É isso aí, né? Obrigada, Tete. Fala, Carnão. Fala, Carnão. Obrigada. Um forte abraço.